Os associados do nosso Conselho Brasileiro de Oftomologia passam a ter uma série de benefícios exclusivos, um verdadeiro CBO de vantagens. Apresento agora todas as publicações do CBO. O CBO oferece em nosso portal diversas publicações de grande interesse aos médicos oftalmologistas. Dentre elas destaco diretrizes, CBO-MB, Código de Ética Médica, Guia Jurídico, Manual de Ajuste de Condutas e Guia CBO de Saúde Suplementar. Acesse o PDF em alta definição de cada publicação em nosso portal, no menu Publicações.